Pelo visto, a sala de hoje, ela tá lotada. E eu tô nervoso porque essa pista tem 3 mil metros. E também vai ser uma corrida de rodar muita gente. E com tanta gente na sala, foi impossível o papi não passar mal. Lipão mais 3 mil metros. É, pessoal, essa corrida tem 3 mil metros. Ah, Lipão, mas o que você tá carregando aí? O que você tá... Caraca, muita gente. O que tem na tua cabeça? Bom, manos. Eu quero que vocês comentem aqui no vídeo o que vocês acham que tem aqui, tá? Quem acertar, mano? Ah, quem acertar, velho? Quem acertar o que tá escrito aqui, velho? Ah, eu vou dar até um coraçãozinho aqui nos comentários, tá? Quero ver quem que vai acertar. Ai, cadê? Cadê? Ai. 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 Boa, arrapei uma rapaziada. Tô na primeira posição, quero arrampar mais. Cara, eu não tô conseguindo ver, velho. Tem que olhar um olho aqui, um olho ali, ó. Olha lá, ó. Quero ver se alguém acertou. Like. Pra eu ficar em segundão. Ai, mano. Eu quero ver se alguém acertou. Ai. Opa, ó, 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 ó. Mano, a pista de hoje tá toda fina. Olha isso, gente. Ai, caramba. Nossa senhora, mano. Isso aqui vai ser um caos, porque olha isso, gente. Tem 26 pessoas jogando. Opa, esquivei de um. Não, velho. Para de me bater, mano. Cara, a pista tá muito, galera. É um vai e volta estreitinho, ó, fininho. Com 30 players. Ai. Cara do céu, velho. Isso aqui tá um caos. Cara, isso aqui tá muito caótico, mano. Fininho. Não, não. Ah, velho, eu só tô caindo, velho. Tá, beleza. Ai, caraca. Uh, passei. Tá, agora eu tô com o batimóvel. Vai lá, Lipão. Mostra a habilidade, vai. Nossa, quase que eu mitei, velho. Mas ok. Vamos arrebentar a galera aqui no meio. Quero passar no corredor, porque hoje vai ser caos e confusão, viu, gente? Só baguncinha. Cara, quem vencer essa corrida aqui... Cara, a gente tá vindo até o bicudo já, velho. Vai, bate, né, galera. Vai, ó. Cara do céu, mano. A galera tá ficando pistola, mano. Gente, essas corridas... Essas corridas aqui são muito caóticas, velho. É muita batida, é muita confusão. Ainda mais numa pista estreitinha, ó. 3 mil metros. Tá bem... Ai, cara. Ai, velho. Tá. Se eu conseguir, gente, passar bem... Com essa... Com esse carro do bombeiro aqui eu tô feito. Não, cara, não. Não, velho. Me bate... Cara do céu. Para de me bater, por favor, velho. Eu não te pedi... Eu não te... Velho. Eu só quero passar. Boa. Perfeito. Perfeito, gente. Quero pegar aquele checkpoint. Eu tô em 14, mano. A sala tava com 30 players, velho. A ver. Não. Boa. Agora vamos lá, galera. Dá-lhe. Quero só ver o que vai acontecer, mano. Quando eu paro vocês, né? Quando vocês me param aí na rua... Nossa! Passou do lado! Uh! Não! Não! Ai, ai, vai. Nossa, que imitada! Quando eu encontro vocês na rua, em eventos... Vocês sempre comentam comigo que... O que vocês mais gostam é vai e volta, né? Porque é muito caos, velho. Acontece de tudo. Agora eu acho que já vou estar em... Na décima. Ok, décima posição. Olha a galera voando, mano. Ave! Que caos, mano. Que caos, mano. Não! Não, cara. Oxê! Tô ficando nervoso já, mano. Ai, caramba! Quero só ver, gente, o que vai rolar agora, viu? Nossa senhora, velho. O bom do quadriciclo é que a gente consegue passar até aqui por baixo da galera, assim. O batmóvel eu fiquei descontrolado. Não, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Camusinho sacana. Esses caminhões sacana, velho. Espero que vocês estejam aí com a família toda, né? Assistindo. A mitada! Ai, ai, ai. Não. Ok, beleza. Valeu. Corre, marcha, 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 marcha. Não! Não, anda, 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 filhão. Cara, quase que o bicudo me pega, mano. Eu tô me saindo bem, gente. Eu tô me saindo bem, velho. Recuperação. Nunca é bom você ficar na primeira posição do início ao fim assim, velho. É bom você ir ganhando aos poucos, sabe? Olha aqui, ó. Tô em nono já, velho. Tô em nono, meu padrinho. Vambora, galera. Vambora, vambora. Gente, comente nesse vídeo aqui como que vocês estão assistindo. Quero ver se faz sentido. Tem muita gente, né, como eu tava falando antes, que me para na rua. Fala, nossa, eu amo os vai e volta. Eu assisto com o meu pai, com a minha mãe. A gente assiste jantando, almoçando. Agora eu quero saber como que você tá assistindo esse vai e volta. Ai, caraca. Você é no café da manhã, você é no almoço, você é na janta. Ai, você é com a família toda. Não, 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 não. Eu ia lá. Olha, olha, olha. Caraca, mano. Cara de pena a minha Fórmula 1, velho. O carro mais frágil do GTA, sem dúvida, é a Fórmula 1, velho. Qualquer coisa, mano. O carro fica depenado, mano. Olê. Já vi que... Ó, boa. Deu, deu a esquivadinha. Já vi que tem um mó galera aqui, ó. De, de... De carrinho de golfe, mano. Cadê a galera pra rodar eles? Esses cão aí. De carrinho de golfe. Ah, não pode ser, né? Esse daqui é meu. Errou! Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Dá-lhe, 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 lipondeiro. Vai. Doito. Ave Maria. Não, agora eu rodei, mano. Fiz a... Coitada, galera, mano. Coitado de mim agora, né? Não! Ai, cara, eu vou ser um saco de batata. Vou nem falar nada. Não. Vai, filhão! Ui. Não. Ô. Ô, véi. Para de bater, mano. Não! Opa, ô, ô. Opa! Calma aí. Calma aí, véi. Tá, tô vivo. Agora eu... Agora eu pego o checkpoint, né? Por favor. Não! Não, cara. Não, véi. Tá louco? O nosso foco agora tem que ser, sabe o quê? Carrinho de golfe. Isso. Já jogou um ali na frente. Esse que tem que ser nosso foco agora, tá? Pegar todo mundo que tá de carrinho de golfe. Ó lá, ó ali na frente, ó. Jogou. O maluco jogou o carrinho de golfe. Porque, tipo, tem pessoas bem avançadas. Bem avançadas mesmo. Que a gente tem que ir, mano. Arrastar ele pra cima, né? Ó, arrastar pra cima. Então... Ai, caraca. Que confusão tumulto. Então, mano. Não! Não! Para aí, ô! É o pulantra, fi. Me arrasta, não. Não! Caraca, véi. Tá. Agora, galera... Mano, eu não quero o carrinho de golfe aqui, ó. Vai lá, vai. Ah, ninguém vai passar, não. Ah, ninguém vai passar aqui, não. Ó aqui o carrinho de golfe. Olha esse aqui, ó. Toma! Cadê o outro? Cadê o outro? Não! Mano, o caos que tá rolando aqui, véi. Ó o caos. Ó. Toma, bebê. Ninguém vai passar, não, mano. Eu não consigo passar. Ninguém passa também, não. Ó os carrinhos. Ó os carrinhos de golfe, ó. Vai! Tô sem dó, galera. Tô sem dó, sem dó, sem dó. Quem vir vai tomar. Aqui, ó. Pá, bater bico com bico não dá, né? Ok, tô vendo a linha de chegada. E eu posso chegar em segunda ainda. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara, o segundo colocar terminou agora. Vai, filhão! Ai, cara do céu, velho. Para de me bater, para. Opa! Vou passar esse carro aqui, ó. Não! Ô, para de bater na minha bunda aí, mané. Na moral. Não! Não, velho! Agora eu vou passar. Não é possível. Passei um aqui. Eu fiquei em dois dígitos ali de posição, não, né? Para de me bater, mané. Qual foi? Só acelera, mano. Acelera, papi. Tô na linha de chegada já. Agora ninguém vai me bater, né? Vai, filhão! Ninguém vai me bater. Ai! Olha lá, ó. Ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. É, né? Olha a galera como que vai, ó, batendo na minha bunda. Essa corrida aqui é para quem gosta de porrada mesmo. Agora acho que tem 28, galera. É, 30... Ai, 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 ai... Não, 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 não... Véi, não consegui o boost. Cara do céu. Olha isso daqui, gente. Oh! Mano, a gente está acima das nuvens! Ah, o bom é que dá para a gente ir pelos lados, né? Ou não? Cola ou não cola? Cola, né, padrinho? Ó. Caramba! Que louco, mano! Diferenciado essa! Só que... Se a gente subir com o carro normal... Eu acho que não vai ter como... Não vai ter como não, véi? Véi... Ficar do lado, véi. Eu acho que não vai ter como ficar do lado com o carro da polícia, por exemplo. Olha esse decidão aqui, ó. Esse subidão, aliás. Brabíssimo, my friend. Brabíssimo. Ah, tem nitro só aqui no meio. Quem vai pelo lado não tem nitro. Quem tenta subir... E não cola, véi. Não dá para colar. Nossa, agora aqui vai ser fantástico. Gente. Olha isso daqui, mano. A gente vai pegar a galera... De supetão agora, mano. Imagina quem está subindo. Imagina o pânico de quem está subindo. Nossa senhora. Não, quem está subindo, velho. Vai ter um pânico. Agora eu vou tomar um susto, né. Olha isso, gente. Olha isso daqui, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai. Ai. Cara do céu. Vem. Toma. Nossa. Toma. Cara, rampar um picudo não é fácil não, véi. Eu vou tentar vencer essa batalha, meus amigos. Gente, estou aqui em first. Estou bem lento aqui, ó. Vou pegar o carro aqui. Padrão, né. Aqui é o tanto, ó. Nossa, que mitada. Agora vai ter muito... Ramp bug. Ah, mas eu estou mitando, né, galera. Com tanta gente assim... Vai, filhão. Dale, dale que dale. O quê? Agora o caminho... Nossa, velho. O Red, que é o criador, ele quer tumultuar mesmo, né. Agora subindo com o caminhão bico, velho. Ah, velho. Eu não vou tentar bater na galera, não, tá. Vamos descer, ó. Bom que dá pra fazer um half, ó. Vai de um lado. Vai do outro aqui, ó. Ó. Que isso? Ai, muito tumulto. Passa no meio, ó. Passa do lado aí, ó. Aquele meu vídeo viral, né, galera, da vaca. Vaca leiteira. Eu falo bem assim. Passa do lado aí, ó. Falo bem assim. Passa do lado. Passa do lado aí, ó. Sai do meu lado aí, mano. Na moral. Vai atrasar a mão. Caraca, tô pegando fogo do carro ali do meu lado, mano. Pegueira, viu? Ah. A gente faz um zigue-zague, ó. Pega mais velocidade, hein, mano. No zigue-zague. Muito mais velocidade. Hum. Nice. Nossa! Que mitada! O meu nome é Lipão? O sobrenome? É profissa! Uh! Vamos que vamos! Olha a rampada aqui, ó. Depois de uma mitada, sempre vem o desastre, né? Olha, gente. Eu ainda tô numa posição ok, né? Estou aqui no pódio, né? Poly Positions! Estamos aqui na terceira posição, mas confesso que... Brother do céu, essa... Ai, ai, ai. Muito caminhão. Nossa, a melhor coisa. A gente consegue esquivar, brother. Consigo esquivar, mano. Nessa pista de skate, digamos assim, né? Isso aqui é fantástico. Não! Eu te odeio muito, velho. Cara, eu vou te arrebentar no meio do pilantra, filha da mãe. Filha da mãe. Não, 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 cara. Velho, eu quero te... Mano. O que eu fiz pra merecer isso, velho? Não! Nossa senhora, velho. Passe aí, mano. Nossa, eu perdi o controle, velho. Perdi o controle, mano. Muito caos. Muita confusão, meu parceiro. Meu parceiro. Muito caos. Muita treta, velho. É um querendo rampar o outro assim, ó. Ave Maria, mano. E aí, como que fica, né? A posição do papi. Não! Ui, passou raspando. Olha no mapa o tanto de gente, velho. Ninguém sai, mano. A galera não desconecta. E aí, será que eu vou pra cá? Vai. Dá pra driblar isso daqui. Vai, lipão, driblar. Nossa, driblei bonito, viu? Nossa, já consegui recuperar. Ó, tô na primeira posição, gente. Ó, lipão, bigodão. Não, filha da mãe! Agora acelera. Vai, lipãozinho. Vai, acelera. Tô bem no topo, gente. Na primeira posição. Agora o meu objetivo vai ser ver limusine. Ah, a rocha, né? Viu limusine? Mano. Destrói, né? Pra gente ganhar um pouco de fôlego, né? Ó, essa B já tá pra lá de Bagdá. Cadê as outras limusine aqui? Essa daqui. Aqui. Limusine aqui. Tamo avassalando, né, papi? Pega a limusine. Uau! Ó. Tá, galera. Eu acho que eu me empolguei um pouquinho. Ok, ó. Peguei o... Nossa, tô vendo a linha de chegada, mano. Cara, tem muita gente jogando, velho. Ó o tanto de gente que tá aqui. Aproveitar, né? Antes que a limusine chegue. Eu sabia, cara. Eu sabia que esse é o carrinho de golfe. Pelo menos estamos numa descida. Thank you. Não, o criador não ia ser maluco. Não, na subida ia ser impossível de jogar. É, se fosse na subida. Bom, agora pra descer é todo santo ajuda, né? Espero eu, né? Cara, eu acho que o pessoal tá na limusine ainda. Brother. Vamos lá, ó. Uh! Olha o carrinho de golfe do papi. Olha o carrinho de golfe passando ali pelo limusine. Mano, a limusine é uma tortura, velho. Pra subir. Se alguém te bater, mano... Já é, Elvis. Presley. Peraí, todo mundo de limusine. Nossa, agora eu deitei, velho. Deitei muito, muito hard, my friends. Vou pegar a linha de chegada. Uh! É, galera. Depois daquele caos do vai e volta. Eu vou de tanto tempo sem ganhar. É, às vezes, galera, o papipão aqui... Ele vence os vai e voltas. Lipão, bigodão. E, ó, agora você tem que assistir um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela, tá bom? Comentar aí, comentar do que você mais gostou. E, bom, galera, tá rolando série de Spider-Man aqui no canal. O jogo tá fantástico. Não percam aí. Já se inscrevam aí pra vocês aí, ó. AcompaEra e tudinho, tá bom? Tamo junto e... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.